Boa noite turma! Como estamos? Espero que tenham tido um ótimo feriado, espero que estejam super bem dispostos. Estamos começando agora nossa aula de alongamento. Meu nome é Carla Tostão, professora da Academia Upper há 13 anos e tenho dois encontros semanais com vocês aqui na nossa gradezinha virtual. Toda segunda-feira às 10 horas da manhã e toda terça-feira às 19 horas, mesmo no feriado. Boa noite Duda, boa noite Bebe! Muita saudade, boa noite. Então, hoje apesar de ser feriado, a aula que eu idealizei para vocês, que eu montei para vocês, não vai ser uma aula fácil, vai ser uma aula punk rock, com muitos desafios, muitos nobres de terror e pânico, bota logo o terror, mas a verdade é isso aí. Carmen, melhoras, beijo para você meu amor. Vamos chegando aí. É uma aula que a gente vai se movimentar bastante, tem um aquecimento bem dinâmico, a gente vai movimentar bastante as pernas, tem equilíbrio. Vou mandar ver mesmo. Chega, acabou amor? Equilíbrio, tem bastante coisa para quadril, bastante coisa para lombar, para as costas e chega de ter peninha, né? Acabou o momento pena. Hoje nós vamos trabalhar duro aqui, vai ser para valer. Acho que vocês depois vão sentir uma sensação maravilhosa de relaxamento, mas o trabalho vai ser duro, vai ser intenso. Então, durante a gente sofre, depois a gente relaxa, depois a gente curte. Playlist já está pronta? Montei uma playlist só com trilhas sonoras de filmes, trilhas instrumentais. Se vocês souberem o nome dos filmes, pode anotar aqui nos recadinhos. A playlist chama Alongue Trilhas 1, porque a gente vai ter um Alongue Trilhas 2 na nossa próxima aula. Está lá no meu Spotify, Carla Tristão, pega lá. As aulas aparecem aqui ao vivo no Insta da Academia Uber, depois elas vão todas lá para o YouTube da Academia. Você pode fazer, refazer, compartilhar. Vai lá no menu dos vídeos, tem todas as aulas, tem alongamento, tem mes pilates, tem tudo que você possa imaginar. Vai lá, repete as suas aulas, organiza a sua grade semanal, chama a família para fazer e vamos que vamos. Então, lembrando que a gente vai precisar de um tapetinho ou de um medredomzinho dobrado ou de um colchonete, quem quiser, a toalha, para usar, mas lá no finalzinho da aula. Eu acho que eu nem vou usar hoje, vou no chão mesmo, mas já estou acostumada. Prepare-se para ficar de cabeça para cima, cadeira para baixo, cabeça para o lado. Vai ser uma loucura essa aula de hoje. preparados? Prontos? Então, vamos lá. Beijo para vocês. Muita saudade. A gente começa em pé, a gente vai ficar muito tempo em pé. Hoje vai ter posição de bicho, um monte de posição de bicho. Estou voltando ao meu normal. normal. Vamos trabalhar. Em pé. Pernas afastadas bem grande. Prepara para balançar o esqueleto. Hoje a gente vai mexer tudo. Aula ao vivo, né? Sabe como é que é? Vamos rezar para os gatos colaborarem. Em pé. A gente vai começar a movimentação aqui, ó. Nos punhos. Pés afastados. Pés afastados. Como se a gente estivesse arrastando a mão na água. Vou movimentar os punhos. Vou inverter. Já começou, hein? Daqui a pouco a gente vai fazer um grande agachamento, com um alongamento bem grande, com os braços acima da linha da cabeça. Vamos? Inspirei. Juntei o doce da mão lá em cima. Voltei. Inspirei de novo. Agachei grande. Volta. Se não puder agachar grande, agacha pequenininho, né? Volta. 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 Volta aí. Agachei bem grandão. Parei. Esperei. E a gente agora vai balançar de um lado para o outro. Perna bem afastada. Afasta e balança. E a movimentação dos braços. Braços grandes. Parou. Respirou. Vou continuar balançando. Balança. De um lado para o outro. Pontinha do pé para fora. Se quiser soltar o braço, ó. Gira. Gira. Ae. Respirei, respirei, a perna já tá dando um canso assim, agachei, vou girar, olhar lá pra trás, vou lá embaixo, o bumbum pra cima, estando as pernas, balacho o tronco, respiro, agacho, subo novamente, agacho, giro para o outro lado, embaixo, relaxo, solto bem, agacho, subo lento, pespeiro, vou abrir os braços. Grande, é tudo com agachamento hoje, quero pra gente aquecer bem essa perna, braço suave, leve, grande. Agachei, subir, abrir, vou inclinar, agachei, abrir, toma, respirei baixo de novo, maior dessa vez. Solta, respira, pernas estendidas se você puder, deixa no peito, suba devagarinho, vamos repetir? Abrir, vou agachar lá na direita, passei o braço, agachei lá na esquerda, passei o braço, vou voltar e aproximar os dois pés, a movimentação agora, vai pra trás e pra frente, adoro mexer esses braços. Três, três, quatro, vamos ficar lá em cima, segurei o cotovelo, vou tentar encaixar a minha mão na escápula aqui atrás. Inclina, olha aqui pra mim, volta, vou girar pra frente. Abracei, abracei, braço estendida, segura no antepraço, olha pra cima do ombro. Três, dois, vou lá pro outro braço, girei pra trás. Subiu, segurei o cotovelo, mão na escápula, inclina. Abraça, olha por cima do ombro, fica aí. Sem tirar o ombro do lugar. Preparados, turma, a gente vem agora pra uma sessão de equilíbrio, vai ter até avião. Foi? Três, dois, Fica fora do chão, vou girar do mesmo jeito que eu girei, mexi o punho. Vou girar, tornozelo. Inverte. Posso usar os braços pra equilibrar, pode ser com a perna de base estendida ou flexionada. Pra no chão. Vamos ao outro lado, gira. É normal a gente ter mais equilíbrio em uma perna do que na outra. Inverte. Quem chegou agora, vem, equilibra. Parei, elevei os dois calcanhares, só equilíbrio agora do meio, vou virar de ladinho e fica de frente pra meio. Flexionei o joelho. Elevei a perna. Flexionado o joelhinho pra fora. Abre o braço. É um avião modificado. Vamos descer? Vamos dar esse equilíbrio aqui. No avião, eu vou estender a perna pro lado. Tava aqui, ó. Proquei. Elevei a outra perna. Tá voltando pro ladinho. Avião. Equilíbrio. Perna estendida para o lado. Vem cá. Quatro. Três. Acabou o equilíbrio não. Pode chegar. Tem mais. Pé no chão. Vou elevar de novo os calcanhares. Fica de frente pra meio. Subi os braços. Agachei na ponta do pé. Fica de frente pra meio. Fica de frente pra meio. Joga o lúmulo lá atrás. Vamos elevar esses braços. Grande. Ainda na pontinha do pé. Quatro. Três. Descansa. Acabou? Solta a perna. Subi. Fica lá em cima. Pontinha do pé. Calcanhares fora do chão. Vem que tem. Flexionei. Calcanhares elevados. Peito aberto. Braços à frente. Ao contrário do que a gente fez antes. Quatro. Três. Dois. Calcanhares no chão. Subiu. Perna estendida pro lado. Daqui eu vou pro avião. Lembra dele? Vou fazendo toda a sequência de equilíbrio ao contrário. Perna estendida pro lado. Atrás. Fica no equilíbrio. Três. Dois. Voltei. Turminha. Pes afastados na largura do quadril. Vamos lá. A gente agora tem sequência de afundos. Sobe. Grande. Engrava atrás. Cambre. A tia vai fazer de lado pra vocês. Fica lá no cambre. E vocês vão fazer de frente pra mim, tá? Presta atenção na movimentação das pernas. E a gente vai precisar de flexibilidade e força. Foi? Tô aqui no cambre, né? Três. Dois. Abre o braço. Mergulha. Alonga lá embaixo. Relaxa. Feta. Seis. Cinco. Quatro. Três. As mãos vão para o chão. Vou caminhar pra frente com as duas mãos. Caminha grande. Perna estendida, bumbum pra cima. Braços estendidos, empurrando o chão. Vou lançar a perna direita pra frente. Pressiona o quadril pra baixo. A perna de trás é estendida. A gente vai tirar o apoio das mãos do chão. Vai passar pra coxa e vai estender o trono. Bem grande. Por enquanto, só alonga aí. Pressiona o quadril pra baixo. Três. Dois. Mão na coxa. Afunda o quadril. Posso tirar a mão da coxa também. Ferra. Seis. Centro. Durma. Quem quiser pode ser com o joelho, tá? Mão na coxa. Mão no chão. Mergulha a perna. A-ongueia, filha. Você outra. Presta o quadril pra baixo. Alonga. Pode ser com o joelho ou sem. Mão na coxa. Sobe o tronco e afunda. Seis. Sem a mão. Além de afunda, a gente vai fazer outras coisinhas mais. Mão na coxa. Volta aí a mão pro chão. Fica aqui no cachorro baixo. Ou o cachorro olhando para baixo. A joelha suave. Relaxa. Burrum apoiadinha nos calcanhares. Mãos apoiadas no chão. Relaxa as suas costas. Respira. Fica aí. Sai daí não. Então. Apolgação, né? Beijo, Luiz. Gente, tô suando com essa aula de alongamento. Acelerou até o coração. Delícia. Adoro. Então. A gente vai fazer aquele cachorro olhando pra baixo. E vai lançar a perna pra cima pro teto. Uma postura que eu apelidei de escorpião. É. Difícil. Vamos ver? Bava aqui, né? Quatro apoios. Cachorro. Vamos fazer um escorpião. Bem poderoso. Vou lançar a perna para cima. Bem grande. Pode ser com o joelho levemente flexionado. Precisa da base firme. Escorpião misturando com o gato. Trouxe a perna. Lancei pro afundo de novo. Desci no afundo. A gente agora vai brincar pra encostar os dois cotovelos no chão. Se der. Com a perna de trás e estendida. Fica aí. Sobe o tronco. Vou lançar a perna pra trás. Vou voltar. Ajoelha. Respira. Fica aí, relaxa. Vamos fazer a sequência toda lá pra outro lado. Fica os três pra mim. Quatro apoios. Cachorro olhando pra baixo. Empurra o chão. Prepara o escorpião. Quatro. Três. Dois. Subiu. Pode ser a perna flexionada. Pode ser a perna um pouco mais baixa. Braços. E pernas. Pé estendidas. Recolhi e lancei. Afundo. Passa o braço por dentro. Vou descer o tronco. Tentar encostar os dois cotovelos no chão. Quadrinho baixinho. Perna de trás. Bem estendida. Fica aí. Quatro. Três. Dois. Subiu o tronco. Vou voltar pro cachorro. Balcei. Estendi o corpo. Volta aí pra posição anjoelhada. Vou relaxar um pouquinho. Braços. Os braços lá pra trás. Ao lado do corpo. Torço da mão virada pro chão. Ombro relaxado. Fica aí. Respira. Sai da igreja. Liana. Suada. Horrores. Suada mais feliz. Respira aí. Relaxa. Próxima sequência da gente. A gente vai sair do afundo. Vai sentar no chão. Vai cruzar uma perna em cima da outra. E vai fazer torção e abração da perna. Ok? Preparados? Vamos lá. Saímos aqui. Vamos sentar. Vamos tentar alcançar o chão lá atrás. Poder uma compensadinha nas costas. Dedos virados pro bumbum. Braços estendidos. Bumbum no chão. Vamos girar os ombros pra trás. Abre meio peito. Junta bem as escápulas. Dois. Gatos adoram o movimento. Viu? Aceitei. Quatro apoios. Cachorro de novo. Vou lançar a perna pra frente. Vou apoiar os joelhos de trás. Eu vou acertar essa minha perna aqui pra sentar. Perna de trás é estendida. Mergulha. Sobre a perna flexionada. E fica. O desconforto é lá no quadril. Respirando. Respira. Tudo que eu tô fazendo de ladinho na diagonal, vocês vão fazer de frente pra mim, tá? Não é pra vocês mudarem de posição. Quero ver vários corações aí na lateralzinha da tela, hein? Subiu. Vou abraçar essa perna que tá aqui atrás. Bumbum no chão. Joelho no peito. Bem grudadinho. Gata pensando que é pra abraçar o gato. Gira. Fica aí. Abraçando a perna, girando o tronco. Isso aqui é a pipoca, gente. Não é muito chame, ó. Continua abraçando. Volta. Vou cruzar essa perna. Aqui é por cima. Preciso do bumbum apoiadinho no chão aqui atrás. Dos dois ladinhos, ó. Bumbum é apoiadinho no chão, bem acomodado. Pode acontecer desse joelho ficar um pouquinho alto e a gente vai ter que pressionar ele pra baixo aqui com o braço, tá? Quem já tá com o joelho mais baixinho, pode se arriscar e vir aqui pra frente. Cotovelos no chão. Veca. Relaxa as costas, esquece da vida. Respira. É tudo desconfortozinho na área do quadril, hein? Sobe devagarinho, queijo no peito, cabeça por último. Vou lançar a perna pra trás pra trocar tudo. Põe o joelho no chão. Afunda o lembra dele. Vá pra dois. Vestica um pouquinho. Lança a outra perna pra frente. Apoia. Vou sentar. Gira o quadril. Ombros virados pra mim, peito aberto. Perna de trás estendida. Vou deitar sobre a perna da frente, a perna que tá flexionada. Deita. Pra subir, a gente vai apoiar a mão no chão. Vai subir devagarinho. E vai buscar a perna lá de trás pra abraçar. Bumbum apoia de mim no chão. Joelho no peito, essa perna que tá cruzada aqui por cima. A gente não precisa encostar a pontinha do pé no chão, não. Precisa encostar o joelho no peito. Estica as costas. Torce o corpo e fica. Torce o corpo e fica. E cai na torção. Falei que hoje só tinha uma música de trilha sonora de filme. São filmes conhecidos. Não sei se vocês conseguiram matar algum. Se conseguiram adivinhar. Música é muito importante, né? Pra fazer aula, pra vida. Tem sempre alguma passagem da vida da gente que a gente lembra de alguém de um pão, de um pão com uma música, já repararam. Foi? Cruzei. Bumbum apoia de mim no chão. Vamos mergulhar aqui na frente, no caso, mesmo em cima do gato. E o gato agora se esvou aqui, que é amor. Música Desconforto na região do quadril, é isso aí mesmo. Se estiver sentindo, ó. Acerta, desconforto grande. Música Sobe devagarinho. Bom. Voltar do mesmo jeitinho. Lança a perna pra trás. Joelho no chão. Música Vamos. Quatro apoios. Sentei sobre os calcanhares. E novamente vou dar uma compensadinha nas costas. Mãos longe. Dedo virado pro mumu. Abre o peito. Estufa o peito. Abre o peito com vontade. Música Emporra o chão. Vou passar na posição que eu chamo de posição da gueixa, que é essa aqui. Para a posição de cócoras. Sem botar a mão no chão. Muito fácil. Música O desafio que eu dou quase toda a aula minha. Quem faz a aula comigo presencial. Ficar de cócoras. Ficar com o cãozinho no chão. E a gente vai passar pra posição sentada. Sem despencar, sem colocar a mão no chão. Turma. Agora vamos pra parte final da nossa aula. Dos últimos exercícios. Exercícios. É um alongamento forte. A gente vai ficar bastante tempo nas posições. São posições clássicas. Carnas estendidas. Abre. Voltindo o pé pra cima. Pescoço. A gente vai abrir os braços. E vai meia agulha grande lá na frente. Testa na canela. Dá pra encostar a testa na canela. Dá um beijinho lá no joelho. Joelhos estendidos. Vamos tentar subir o tronco. Segurando na pontinha do pé. Mão oposta. Voltei. Subindo. Abrir. Varrer. Subindo. Subindo. Mão no pé. Torce. Voltei. Subindo. Vou afastar as duas pernas. Grande. Braços estendidos. Estendidos. Acima da linha da cabeça. Vou mergulhar. Lá embaixo. Mão na pontinha do pé. Bumbum pra cima. Aproxime o seu peito do chão. Aproxime o seu peito do chão. A testa do chão. A barriga do chão. Fica aí. Fica aí. Amados. E aí? Todos vivos? Firmes? Tá todo mundo aí embaixo ainda, né? Com o peito no chão. Não é isso? Tá gostoso, né? Acho que tá bem agradável essa posição aí. Sogra, passa aí na sala, senta com a testa enfiada no chão, mas tá tudo bem. Faz egípcia, né? Finge que não é nem com você. Vamos subir devagarinho. Queixo no peito. Eu não consigo dar aula por causa do gato, gente. O vento tá enlouquecido. Gato não, gato. É pipoqueta. Pipoqueta tá doida. Vamos deslizar pra deitar. Vai freando. Quanto mais lento, melhor. Abre os braços. Cruzeiro de duas pernas aqui em cima. Vou levar as pernas cruzadas para o lado, cabeça para o outro. Bracinho de cruz. Mãos na direção de peito. Vou voltar devagarinho. Trazei a outra perna por cima. Levei as duas para o chão. Ombros apoiados. Voltei. Vou lá pra frente para sentar. Muito suave. Vamos nos preparar para desistar. Vamos na reta. Circundição. Quatro voltinhas para cada lado. Enquanto a tia vai se despedindo de vocês. Acabou rápido, né, gente? Quatro voltinhas para o lado. Quatro voltinhas para o outro. Amanhã... Tem aulas das horas da manhã. Espero que vocês tenham um ótimo finalzinho de feriado hoje. A pena que dura pouco. Mas... Deu para se mexer bem. Deu para curtir, deu para aproveitar. Obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Muita saudade. Giramos aí. Quatro vezes para um lado e quatro para o outro. Mais uma vez a tia disponibilizou a playlist. Tem duas musiquinhas ainda. Para vocês relaxarem se quiserem. O nome da playlist é Longue Trilha Zoom. Está no meu Spotify, Carla Tristão. Quem quiser me dar um alôzinho lá no Insta, que eu passo o link da playlist. Eu que agradeço, gente, vocês estarem aqui, da gente poder estar junto ainda. Veve beijo, meu amor. Sempre junto. Te amo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela companhia. Obrigada pelo tempo. Obrigada pelo carinho. Espero poder melhorar sempre. Espero entregar para vocês o que vocês estão precisando. Aulão. Muito boa a companhia de vocês. A tia vai embora. Desejando uma boa quarta-feira. Um bom finalzinho de dia. A hipoca também está falando tchau. Até amanhã, pessoal. Beijo grande.